Esse aqui é o antigo tambor nosso, coletor de óleo queimado. Lá no fundo tem uma borra. Não dá pra ver, né? Olha lá! Deu pra ver? Olha só! Deu pra ver! Olha lá! Tirei um pouco dessa borra aqui, pra gente batizar um óleo S10. E vamos fazer uma experiência, uma nova experiência agora, com contaminadores à base de petróleo. Borra do nosso tambor, de lá há quantos anos a gente usou. Tá dessa altura ali, né, Messia? Ali do fundo, tá dessa altura, né? Vamos usar essa borra, vamos usar esse óleo, óleo de câmbio contaminado e óleo de motor, também queimado. Vamos botar num frasco S10 e deixar um frasco sem e vamos ver o que acontece, beleza? Vamos conferir mais essa experiência de contaminação de óleo queimado, de óleo S10 e a eficácia do Bardal S10 após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, pequeno samurai tomou um susto ali. E vamos começar agora mais um pergunte ao mecânico Netão. Tomou um susto, meu filho? Você se assustou ali? Não, não foi? Não foi meu filho, gente? Você tomou um sustinho? Vamos começar agora mais um... Pergunte ao mecânico Netão, não, né? Vamos começar agora mais um BDA 4x4. BDA Experience. BDA Laboratory. As experiências laboratoriais do BDA 4x4. É o único canal que você vê tudo isso que está acontecendo no mundo 4x4. Eu ensino para vocês as melhores marcas, aditivos, marcas de unificante, tudo para você cuidar do seu camionete. Fizemos esse teste aí com o biodiesel. É um óleo comestível. Usamos óleo de soja, não biodiesel, que será usado na adição do óleo diesel. E no final dos 120 dias, tivemos uma surpresa, uma surpresa surpreendente, porque... Gostou dessa redundância aí? Porque o Marcos S10, ele chegou com muita borra no fundo. Mas essa é a natureza dele, separar o óleo, deixar o óleo diesel mais puro. A borra ficou no fundo. Mas o óleo é comestível. Certo? Muito bem, vamos fazer tudo agora com contaminadores à base de petróleo. O único que não será a base de petróleo, será a água suja. Vamos começar. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês o envase das amostras com óleo limpinho, que a gente acabou de comprar e trouxe para cá. Assiste aí o envase das amostras com S10. Olá, senhoras e senhores. Mostrando para vocês que é óleo S10, limpinho. Vamos abastecer todas as nossas buretas. É bureta o nome que fala para essas garrafinhas do laboratório? Qual que é o nome, hein? Vamos colocar ali a mesma quantidade em todas. Aí depois a gente vai contaminar esse óleo. Já está todas etiquetadas. Vamos lá. Já estão todas etiquetadas. Ó, por exemplo aqui ó, óleo de câmbio. Óleo de câmbio manual. Vamos colocar ali. Os contaminantes já estão separados ali. Lembrando, hoje vai ter só contaminante à base de petróleo. O único que não vai ser a base de petróleo, vai ser a água suja. Preparou uma água bem suja, Nilde? Reparei. Aí eu falei para Nilde, preparou uma água bem suja aí. É, depois eu deixei a terra. Tá bom, vamos botar tudo dentro aí. Agora vocês vão ver, olha lá. Fala nisso, olha lá. É o água suja que está ali, ó. Vamos acompanhar em detalhes esse... Essa experiência. Com contaminantes à base de petróleo. De petróleo único repetindo a água. Certo, Carlão? Novinho, tudo novo. E vamos colocar... Como vai ser a dinâmica da experiência? A gente vai colocar uma tampinha de MagS S10 em um frasco contaminado. E uma tampinha em um... Tem dois frascos. Vamos lá. Aqui o água suja. Deixa eu ver qual que chegou aqui, ó. Óleo queimado. Óleo de câmbio. Aqui, óleo de câmbio. Ó. Óleo de câmbio. Aqui vai ter só óleo de câmbio. E aqui vai ter óleo de câmbio mais MagS S10, tá vendo? Então vai ter um frasco contaminado, só contaminado e um com MagS S10. Pra gente... Faltou um pouquinho nessa aqui. Acho que vai sobrar, né? É, vai colocando ali. Vamos deixar a mesma quantidade de S10 em todos. Certo? Olha lá. Tá abastecendo óleo limpo. Tem que ser tudo... Chiquichu. Até... Pra algumas pessoas, o resultado com óleo comestível de soja... Simulando um óleo... Um biodiesel. Simulando um biodiesel. Pode, pode. Eu põe aqui, põe aqui. Esse negócio vai sair ruim. E a gente vê certinho. Então vai. Tá bom, sim? Tá. Deixa tudo igual aí, tá bom. Vai devagarzinho. Vai colocando. Tudo igual. O pessoal até ficou assustado com o resultado do... Do MagS S10. Né? Que foi o mais feio, afinal, dos 120 dias com óleo de soja. Mas eu expliquei que é óleo comestível. Então a natureza de atuação do MagS S10 não está relacionada a óleo comestível. Vamos fazer essa experiência agora com contaminantes a base de petróleo. O único que não será a base de petróleo será a água suja. Certo? Então vai ter um frasco contaminado com óleo. O outro com água suja. E assim sucessivamente. Beleza, senhoras e senhores? Agora vamos completar aquele ali. Que eu resolvi mudar a dinâmica também e colocar logo a etiqueta. Que aí fica mais fácil. É isso aí. Agora vamos lá. Vamos ali agora. Vamos fazer o contaminante ali no carrinho. E daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês como será a dinâmica. Muito bem. Vocês acabaram de ver o envase das amostras. Óleo S10 comprado. Agora fresquinho, quentinho. Agora vamos começar a contaminação. Como vocês viram na introdução do vídeo. Tiramos até uma amostra da borra de muitos anos. Do nosso antigo tambor coletor. Que está ali borra de todo tipo ali dentro, senhoras e senhores. Tanto é que já mostrei em um vídeo. Olha aqui. O nosso tambor novo coletor está aqui do lado. Vou mostrar para vocês. A gente trocou ele. Certo? E esse contaminante aqui é lá de dentro daquele tambor. Como vocês viram na introdução do vídeo. Beleza? E vamos começar com este contaminador. Vamos lá. Para vocês ficarem claras na dinâmica. Tem uma etiqueta em cada um. Diz esse 10 e borra do coletor. Que é aquela ali. Diz esse 10, borra do coletor e mags S10. Ou seja, esse frasco a gente vai colocar o mags S10. Nesse outro não. Então a gente vai poder comparar. Como que esse óleo vai ficar após mais de 100 dias novamente. Aditivado e sem aditivação. Beleza? Nildi, por favor. Filmando. Vamos lá. Ó. Deixa eu colocar aqui. Segura aí. Segura. Olha para mim. Netão. Mas e o tanto que você vai medir o tanto de contaminação? Netão. Você não vai medir os mesmos miligramas? Os semieles? O fluxo de pineto das mulheres radioativas? Não, mancebo. Não. Sabe por quê? Porque contaminador não tem padrão. Contaminação é contaminação. Então não importa. Mais ou menos. Vamos embora. Olha lá. Meu Deus do céu. E esse aqui é a borra, o 10, sem o contaminador. Esse aqui é o contaminador. Olha lá. Olha lá. Sem o bago S10. Beleza? Vou colocar um pouquinho mais aqui. Só para a galera dos mal-vindos não falar que eu coloquei menos. Que é onde eu vou colocar. Coloquei tão, tão mais. Até, ó. Pelo nível no fundo. Olha só como é que ficou. Olha só. E aqui, agora, uma tampinha de Marcos S10. Olha lá. Agora. Netão, cadê o liquidificador? Rapaz, o liquidificador. Deu um problema no liquidificador? Vamos lá, ó. Tampa lacrada. Vamos colocar aqui. E, bora, o bom e velho agite antes de usar. Beleza? Agite antes de usar. Mais um aqui. Tampa lacrada. Isso aqui é porra do coletor, hein? Vamos ver como é que esses dois amostras vão ficar. Certo? Coloquei no visual, coloquei um pouco mais até onde tem o Marcos S10. Para não ter problema, eu estou puxando o saco. Muito bem. Esse contaminador aqui já foi usado. Vamos deixar ali. Essas duas amostras, vamos deixar aqui. No nosso laboratório. Agora, sabe o que nós vamos usar? Óleo de câmbio. Óleo de câmbio. Mais óleo de câmbio. Mesmo padrão. Onde tem o Marcos S10, vai ser aditivado. Onde a etiqueta não tem, não será aditivado. Beleza? Vamos lá. Ó. Aditivado não. Contaminado. Não, ele é aditivado mesmo. Estou pensando melhor aqui. Eu vou deixar o contaminador no mesmo nível. Vou usar essa risquinha aqui como exemplo. Tá bom? Vamos tentar colocar no mesmo tanto de contaminador para ser justo. Né? Vamos fazer que nem aquele árbitro que para provar que ele era honesto, aquele juiz de futebol, para provar que era honesto, ele roubava contra o próprio time do bairro dele. Ele roubava contra o time do bairro dele para provar que era honesto. Então não vamos fazer isso. Vamos ser justos. Beleza? Novamente, cadê o Marcos S10? Ó, Marcos S10. Então vai uma tampinha de Marcos S10 dentro do prato. Beleza? Muito bem. Pessoal, eu estou usando luva química, tá? Aquela luva transparente. Beleza? Fica melhor o tapa. Ó. Se bem que essa minha contaminação aqui está bruta, hein? Está bruta, porque o óleo está... Vamos lá. Óleo de câmbio manual. Certo? Dá um fone aí. Vida uma estampa aí, Beatriz. Não vai ficar ouvindo o favol ali. Pode ser essa usada mesmo, hein? Pode ser usada. Não precisa ser limpa não. Mas é para a gente... Muito obrigado. Vamos lá, senhores e senhores. Então mais uma amostra aqui. Agora óleo de câmbio. Depois eu vou fazer um furo na tampa e tal. Acho que eu não vou fazer um furo na tampa, porque eu quero chacoalhar ele aqui antes de usar. Então deixa aqui. Vamos lá agora. Vamos lá. Óleo queimado. Duas amostras de óleo queimado. Certo, senhores e senhores? Óleo queimado está aqui neste frasco. Óleo queimado da troca de óleo dessa caminhonete aqui, ó. Daquela caminhonete ali, ó. Está vendo essa caminhonete que sai com a giro preta aqui? Tiramos a troca de óleo dela. É óleo dela. Acabei de tirar uma amostra. E vamos colocar aqui o mesmo tanto. Vamos lá. Vou tentar colocar o mesmo tanto. Óleo queimado. Muito bem. Óleo queimado. Max S10. Vamos colocar uma tampinha de Max S10. Caiu um pouquinho fora. Vou dar mais um golinho aqui. Tá bom? Mais um chorinho. Igual no... Igual no... Caldo de cana. Mais um chorinho. Mais um chorinho. Vamos lá. Vamos lá. Tampa lacrada. Cadê o, cadê o, cadê o limpeador? Tá ali. Jogaram fora ali, ó. Ó. Tampa lacrada. Agite antes de usar. Agite antes dessa experiência. Se bem que essa, esse contaminador aqui tá muito forte, né? Porque tá mudando a cor. Vai tá. É uma experiência. Vamos fazer uma experiência aqui. Bem acentuada mesmo. Aqui agora. Esse aqui é a da Nilde, hein? Esse aqui foi a Nilde que preparou. Pega o copo ali, Nilde. Agua suja. Vai lá. Pegar o quê? Pega o que? Pega o meu copo ali. Senhoras e senhores, vocês estão acompanhando aqui, certo? Vamos colocar agora água suja. Olha ali. Vamos colocar essa água suja e colocar lá dentro, lá. A água vai ser interessante pra gente ver, hein? Vai lá. Pega aqui, Nilde. Balança bem. Isso. Balança bem. Agora coloca ali essa água suja. A Nilde que eu falei. Prepara uma água bem suja aí, Nilde. Coloca. Coloca os dois. Vamos colocar nos dois, vai. Vamos ver o tanto. Aí tá bom? Tá bom, tá bom. Colocou. Vai. De novo. Olha o mesmo tanto lá. Parou? Vamos ver. Mesmo tanto. Beleza. Senhoras e senhores, acho que tem que colocar pelo menos parecido, né? Pra ter uma regularidade, não é isso? Vamos lá. Segura aqui, Nilde. Max S10. A gente vai colocar o Max S10 aqui dentro. Caiu fora de novo um pouquinho. Coloquei um sorrinho ali. Beleza? Então você colocou mais aí. Vou colocar mais água suja aqui. Eu acho que foi mais Max S10. Então vou colocar mais água suja pra ficar justo o trem aqui. Beleza? Novamente. Ixi. Vai faltar duas tampas. Vai faltar duas tampas, senhoras e senhores. Não é que tampa que faltou tampa? Porque a tampa aqui foi levada pela bardal. Tava furada. Eu peguei do fardinho aqui. E agora? Não tem que precisar de tampa. Lá não tem alguma que serve. Vou lá ver. Não tem que precisar de tampar. Deixa eu lá pegar. Vamos fazer o seguinte, senhoras e senhores. Nós vamos ter que providenciar a... Vamos fazer o seguinte. Vamos usar essa tampa aqui. Não tá vedada. Não tem problema. Vamos usar essa tampa aqui mesmo. Vamos ter que ser lacrado, né? pra ter credibilidade no teste, né? Mas vamos só misturar aqui, ó. Deixa ali. E agora, o grande final. Olha o que tá escrito aqui. Bardal... Diz esse 10 mais X tudo. Vamos colocar todos os contaminadores aqui dentro. Todos. Eu vou tirar um pouquinho do óleo, Guilherme. Ó. Vou tirar um pouquinho do óleo, Guilherme. Beleza? Vamos colocar óleo de câmbio manual. Óleo de motor. Forra do coletor. E a água suja. E a água suja. E bora botar o Bardal Max S10 aqui dentro. Vamos deixar ele se virar. Beleza? Vou dar um reforço pra ele. Porque é uma tripla contaminação. Devolvi um pouco. Coloquei só um chorinho, tá vendo? Estão devolvendo aqui, ó. Vamos lá. Agora, senhoras e senhores. Eu vou precisar de tampas lacradas. Só que você... Tem uma tampa lacrada aqui, mas eu vou abrir aqui, ó. Ah, uma tampa lacrada aqui. Vai lá. Ó. X tudo. Tudo que a gente usou de contaminante tá aqui dentro desse vidro aqui. E faltou? Não faltou nenhuma tampa? Não. Só os senhores. Tem uma tampa que tá sem lacro e dá água suja. Tem algum problema? Acho que não. Tem algum problema, Nilde? Você decide. Não tem não. Não tem problema, né? Só o da água suja, né? Só o da água suja, não. Não tem problema, não. Vai ficar sem vidro. Certo? Muito bem. Muito obrigado, Nilde. Nota 10 pra você. Senhoras e senhores. Como vocês estão vendo nas etiquetas, hoje é dia 21 de 8 de 2023. Portanto, daqui 120 dias lá pro Natal. Então, vídeo especial de Natal. Vamos ver como que esses óleos diesel ficaram com essa contaminação que vocês estão presenciando aqui agora. Beleza? Vamos ver como é que o Max S10 se comportou. Eu não tenho interesse algum de fraudar esse teste. Mas, lembrando, aqui há uma contaminação absurda que tanto que mudou. Todas as cores já mudaram aqui agora. Então, a gente tem que ver essa parte de depois não falar Ah, meu Deus, não funciona o Max S10. Vamos ver como é que eles vão ficar daqui a 120 dias. Beleza? Recapitulando a dinâmica. Só de S10, que o S10 eu acho que primeiro que ele vai ser exclusivo em breve. E na primeira experiência eu achei ele quimicamente frágil. Certo? Muito bem. Então, a gente tem um par de frascos. Todos contaminados. Com determinados contaminadores diferentes. A base de petróleo. Mas um tem o Max S10 e o outro não tem. Não vai limpar esse óleo. Eu vou cantar a pedra aqui antes dos 120 dias. Não vai limpar. Não vai limpar. Mas nós vamos ver o que o Max S10 se esforçou para fazê-lo ir. Acho que não vai limpar. Mas vai ficar bem no fundo ali, bastante contaminação. Ou não. Ou a gente pode deixar quieto isso aí e esperar. Vamos esperar. Não vou cantar pedra nenhum, não. Tira essa cantada de pedra minha. Mas vamos aguardar. Beleza, senhoras e senhores? E claro, como eu falei, a água suja. Imposto. Pode entrar água puro tanque. O próprio óleo diesel, ele produz água pela sua natureza. E por último, um com todos os contaminantes e também o Max S10. Para a gente ver como é que se comporta essa contaminação toda aí. Geralmente, os testes com óleo diesel são pequenos. Ninguém vende um S10 em posto. Por mais picareta que seja dono do posto, vai vender um diesel S10 dessas cores aqui. Deus, senhores e senhores? Se você for comprar um diesel S10. E tiver qualquer coloração com o mesmo, você não vai comprar. Beleza? Então é isso aí, olha só. Vocês têm que ver a mão de obra para fazer uma experiência como essa. Vocês têm que ver a mão de obra. Ai! Vocês têm que entender. Vocês estão entendendo a produção? Comprar esses frascos. Eu comprei no sábado mesmo para retomar. Explicando. E aquelas amostras que eles levaram, eu troquei as tampas para eles levarem as amostras. Então as tampas estão furadas para transportar. Beleza? Eu não vou tocar tampa não. Você vai acreditar em mim. Se não acreditar em mim, fazer o quê? Por que eu iria burlar um teste como esse? Ainda mais com o nome da bardal junto. Não. Vai ser preciso. Porque já está na hora do almoço também. Eu não vou mandar o Diogoão ir lá e voltar e botar uma tampa lacrada ali. Mas se for o caso, eu compro essa tampa lacrada e coloco num ali. Só um. Um só. Não seja chato. Tranquilo? Gostou desse teste aí? Então, pelas contas dos dias aqui, acho que lá no Natal a gente vai ter o resultado desse óleo, desse teste aí. Show de bola? E inclusive, esse vídeo aqui vai ser um de vídeo sabadão já. Então você está assistindo no sábado de manhã. Não tem as perguntas, porque eu estarei em viagem. Certo? Eu estou, inclusive nesse exato momento que você está vendo esse vídeo no sábado de manhã, eu estou na 1ª Bioia Nova, no Mato Grosso, o sindicato dos produtores de biodiesel. Me chamaram pessoalmente para participar e eu estou lá. Você está assistindo esse vídeo em casa no sábado de manhã. Portanto, eu não posso gravar as perguntas essa semana. Beleza? Então vai como sábado de manhã esse videão aí. Videão não. Vitinho. Normal. Tranquilo. Dando início nessa nova experiência aqui dos, da contaminação de óleo diesel. Conforme for, eu faço uma outra com menos contaminação. Acho que eu já gerei um pouco, né? Vai repetindo. Gente, vai ser curiosidade, nada científico, não prova nada. Eu estou vendo aqui, a cada minuto que passa, as cores do óleo se modificam. Show de bola? Muito obrigado a todos. Vamos aguardar mais um resultado. O Max S10 está cumprindo a função dele, sim. Naquele vídeo do biodiesel ficou mais ruim. Justamente porque ele estava lutando contra uma doença dentro do... Daquele biodiesel. Já que ele estava lutando contra uma doença, ele... Quando você está doente, você não fica todo estruxado? A primeira coisa que ele é S10. Ele estava tentando curar ele, ele estava estruxado. Os outros estavam... Os outros eram sepulco caiado. Pintadinho de branco por fora, ossos podes por dentro. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Antes de irmos embora, quem percebeu que na lata de Max S10 tem a etiqueta com o meu nome? Neto. Quem percebeu? Sabe por quê? Porque essa lata é que eu estou usando a trovoada nesse exato momento. Metade no abastecimento, metade no próximo abastecimento. E assim, vou viajar com a caminhonete. Já vai essa metade aqui que sobrou. Esse tanque que sobrou. Já vai para o tanque dela para fazer essa viagem. Que eu já estou em Cuiabá quando vocês querem esse vídeo. Beleza? Então é isso aí, senhoras e senhores. Aqui a gente veste a camisa. E eu confio no produto. Antes de ir embora, parte 2. Ou melhor, cenas pós-creditos, parte 2. Esse óleo aqui sobrou. Esse dígio sobrou da experiência. Já temperei aqui com o Max S10. Já vou mandar para a outra trovoada para preparar a viagem depois de amanhã. Então amanhã já vamos juntos. Vai lá, Chininho. Dá uma balançada aqui. Agite antes de usar e coloque lá no tanque para nós dar, por favor. Miguel, vamos te pegar um ziniticador? Tchau, tchau.